Os pioneiros pegaram todo o ouro fácil e eles deixaram o ouro mais difícil que está embaixo de muita sobra ou que eles não conseguiram alcançar. Eles deixaram para nós, mas temos uma vantagem que eles não tinham. Temos hidráulica e muitos cavalos de potência. E é isso que me leva a buscar ouro em minas abandonadas. Para lidar com as rochas das montanhas, Dave aprimorou a planta com a tremonha e esteira da temporada passada. Oh, mas isso sacode que é uma beleza. Eu acabei de jogar uma carga no caminhão e ele quase quicou com o impacto. Parecia que o King Kong tinha pulado em cima. Pedras são sempre chatas. Elas desgastam muito as máquinas. É difícil tentar competir com a mãe natureza, mas é o que fazemos. Para, para, para. A terra não está indo para a tremonha. Entendido. Não está indo da tremonha para a esteira. Ela está... está travando. E aí, Dave? Está na escuta, cara? Estou. Pode falar, Nate. Um quarto da correia, da tremonha, rasgou de ponta a ponta. É melhor desligar. Na correia da tremonha? Exato. Tem alguma coisa cortante lá, então. Parece que o outro lado está do mesmo jeito. Tem uma marca de corte. Tem uma pedra grande presa ali que eu vou ter que soltar. É isso. O impacto constante do material cheio de pedras fez com que uma pedra grande passasse pelas barras da tremonha e travasse a correia da esteira. Está vendo aquela filha da mãe ali? Está vendo como está emperrada? Uma pedra gigante entrou ali. Entrou de lado. Tomara que não tenha partido isso em dois. Eu acho que partiu. Está escorregando aqui. É, eu sei, Nate. Eu sei. Vai, sua vagabunda. Já era. É. Não tem correia. Droga. Rasgou totalmente no meio. É. Que droga. Foi a porcaria da pedra que rasgou. Na tremonha vai ficar parada até... Comprarmos uma correia nova. Custa uns 5 mil dólares. Vida de minerador. Acabamos de voltar e agora paramos de novo. De 100 metros por hora, voltamos a 70 metros por hora. Não vamos bater a meta se isso continuar acontecendo. Para manter a operação em andamento, Chris deve voltar a colocar material diretamente na planta com a escavadeira 220. Beleza, Nate, eu vou ligar e me avisa quando puder jogar. Pode jogar. Quando eu fico aqui em cima parado, é difícil. Estamos fazendo isso pelo Jesse e pela família dele. Aí, eu começo a pensar na minha família. Meu coração começa a doer por aqueles que eu amo. Eu tenho uma esposa nova. Estamos casados há seis meses e eu estou aqui há três. Então, é bem difícil. Eu começo a pensar nas opções. Será que isso vale a pena? Aí, eu vou bem lá no fundo para procurar a energia e a positividade para continuar trabalhando, continuar em frente. Sem a velha tremonha, a planta precisa suportar a força das rochas da Doodlebug. Não é à toa que o nome é Montanhas Rochosas. Nós já vimos que elas já causaram danos à Correia da Tremonha. Agora, estão batendo nas barras e amassando tudo. Minerar ouro tem a ver com controlar o ambiente. Não dá para controlar a mãe natureza. É uma montanha russa. É difícil para os equipamentos e para as pessoas. Como mineradores, isso cansa. Beleza, Chris. Pode parar. Melhor parar. Essa calha não anda recebendo muito ouro. Depois de um longo dia lutando contra as pedras, a equipe tira os tapetes. Como está a calha? Está uma droga. A contagem de ouro está caindo, Dave. Sabe o que isso faz o minerador sentir? Ainda mais quando temos que procurar mais longe da fonte. A próxima vala vai ser mais longe ainda. Essa com certeza não é uma calha boa. É difícil ver calhas assim, sabendo do ouro que tem logo ali no morro acima. A gente tem que ter elevação, Dave. A gente precisa delas agora. Há dois meses, Dave trouxe a equipe para o Colorado em busca do ouro que ele encontrou numa região com elevações. Dá uma olhada. Está bom assim para vocês? Estou doido para cavar essas elevações. Vamos embora! Mas o dono da área, Lance Baller, deu os mapas errados a Dave. Temos licença para prospectar, mas não significa que podemos minerar. Essa área está fora de questão. Eu sei que esse não é o mapa que eu vi da primeira vez. Vamos tentar te ajudar no que der. Deixando a equipe Turing no limbo. Eu confio no Lance, mas ele cometeu um erro. Agora, sete semanas depois, Dave não está mais perto de obter a licença da comunidade local para minerar as elevações. Você sabe o que tem lá. Você viu. Foi a melhor batéia que já vimos neste país, Dave. Eu contei para minha esposa, para o meu filho, para a minha filha. Trouxemos esses caras. Sua família sabe. Todo mundo sabe o que tem lá. Olha, o Jesse está morto. Aquela área é para a família dele. A gente tem que minerar aquilo antes de ir embora. Eu não vou ficar aqui três semanas. Eu quero as elevações. Espera um minuto. Todo mundo. Uma coisa que não pode rolar é divisão entre a gente. Me dê uns dias e eu vou falar com o Lance. Se ele não me der uma resposta, eu mesmo vou atrás disso. Se eu tiver que ir até lá, achar a pessoa que emite licenças para me dar resposta, eu vou fazer isso. Tá bom? Erika. 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 Obrigado.